Um ônibus, gente, da linha 520, que faz o bairro um aeroporto aqui em Juiz de Fora, se envolveu num acidente na Avenida Presidente Itamar Franco, no bairro São Mateus. Ontem pela manhã, você tá vendo as imagens aí, esse acidente foi ontem de manhã. Esse veículo, ele teria apresentado uma falha mecânica e o motorista conseguiu manobrar o ônibus e encostar na calçada e não chegou a atingir nenhum outro carro. Depois desse fato, a Prefeitura de Juiz de Fora publicou um vídeo nas redes sociais onde o secretário de Mobilidade Urbana, Otadeu Davi, informou que vai aplicar as punições necessárias previstas em contrato inedital de licitação de 2016. Vamos assistir. Havia muitas pessoas dentro do coletivo e o motorista conseguiu, antes que acontecesse, um acidente e encostar no ônibus que provavelmente teve uma falha técnica, perda de preço. A Prefeitura, atenta a toda essa situação, aplicará as punições necessárias previstas no contrato inedital de licitação de 2016 e, no limite, declarará a caducidade do contrato. Em nota, gente, a Secretaria de Mobilidade Urbana informou que as causas do acidente, elas ainda estão sendo apuradas e nós também entramos em contato com o consórcio Manchester, que é responsável por essa linha que faz esse trajeto do acidente, que informou que esse ônibus é um carro de 2016, que está com manutenção regular e que não há indício de falhas de freios. De qualquer forma, a empresa disse que apura um motivo que levou o motorista a interromper a operação. Ainda a segunda nota abre aspas, O consórcio Manchester informou ainda que o ônibus envolvido no acidente está à disposição para análise. E você está vendo ali as informações desse acidente que aconteceu ontem à tarde aqui em Juiz de Fora, na Avenida Presidente Itamafranco, Bairro São Mateus, posicionamento da Secretaria de Obras, posicionamento também ali do responsável, do consórcio responsável por essa linha, gente. A Avenida Presidente Itamafranco, Bairro São Mateus,